Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, antes de mais nada já peço aí o seu like, já peço sua inscrição para esse canal aqui continuar crescendo, ativa aí o sininho das notificações, tá? Muita gente tá confundindo, achando que aqui é o quebra de rotina ou o Central dos Videntes, não, esse aqui é um canal novo, um projeto novo só para trazer notícias, trazer coisas do BBB, de outros reality shows, então se inscreve aí, beleza? Bom, vamos lá, oficialmente depois de uma noite de discussão, né, o que aconteceu? O Lucas Penteado ficou com o participante Gilberto e ele revelou que ele era bissexual, os outros integrantes da casa começaram a duvidar da sua bissexualidade, dizendo que ele teria feito aquilo só para se aparecer, dizendo que ele não era bissexual de verdade, tá? E foi aí que depois dessa noite aí de brigas, né, ele arrumou suas malas logo pela manhã e tentou sair da casa, foi impedido pela galera, né, o pessoal não deixou ele sair, só que depois, agora, há uns 20, 30 minutos atrás, já foi confirmado, tá? Que ele arrumou as malas, entrou no confessionário e pediu para sair, quem acabou de confirmar aí também a notícia foi o próprio Boninho, que é o diretor do programa, tá? O Lucas Penteado já não era de hoje que vinha sofrendo ali de uma intolerância, sofrendo de uma tortura psicológica muito grande, né, e agora ele não aguentou e acabou jogando a toalha e pedindo para sair. E, obviamente, o público está revoltado, principalmente com os participantes da panelinha lá da casa, né, que todo mundo já sabe quem é, que fizeram tudo isso com o Lucas, né, e a galera está muito brava, isso ainda vai dar muito pano para as mangas, essa galera da panelinha está perdendo cada dia mais seguidores, tá? E agora, existe até uma campanha do pessoal querendo fazer uma vaquinha para ajudar o Lucas a construir a casa da mãe dele, né, já que ele entrou no BBB com esse sonho de construir uma casa para a mãe. Você acha aí que ele merece essa vaquinha? O que você achou da saída dele? Você acha que os outros participantes de lá estão sendo cruéis? Na minha opinião, sim, estão sendo bem cruéis, praticando uma tortura absurda, uma tortura psicológica com o participante, e ele, como qualquer outro ser humano, não aguentou e acabou pedindo para sair. É muito triste isso, né, é o segundo participante que acaba deixando o programa, o primeiro foi pelo Paredão, obviamente, e agora o Lucas desistindo aí, né, já faz muitos anos que não tinha uma desistência no BBB, se não me falha a memória, né, você pode até me atualizar aí, você que gosta. E para a galera que está de mimimi, ah, BBB, ah, notícia de BBB, ah, você vai falar de BBB, é simples, eu vou passar uma super dica para você que odeia o BBB, para você que não gosta do BBB, é só não assistir. A notícia é do BBB? Não assiste. A notícia não é do BBB? Assiste. E assim a gente vive num mundo melhor, cada um assistindo aquilo que quer. Então você que não gosta do BBB, não precisa nem aparecer por aqui, que eu não vou ficar incomodado e eu estou cagando realmente, beleza? Um abraço para você que gosta do meu trabalho, para você que gosta das notícias e até mais. Tchau, tchau. Tudo certo, cara, deixa eu te falar, deixa eu te falar, cara, o que a gente descobriu, só depois que ele estava aí, que ele tinha um problema com bebida. Então o moleque é do bem até a hora que ele bebe. A hora que ele bebe, a coisa fica outra. Ele está aqui, está tranquilo, ele está outra pessoa, ele já entendeu isso, é por isso que ele queria sair. Ele omitiu da gente que ele tinha problema com bebida e a gente já estava fazendo esse movimento. Essa festa era a última chance dele se comportar. Então, cara, assim, ele é do bem, ele é um moleque de gente fina, só que a hora que bebe, vira um monstro. E a gente, cara, assim, não jogue fora uma coisa que você colocou aí. A tua vida, a gente controla aqui, também está vendo. Ele está de boa, ele é outra pessoa. Então, assim, relaxa, não tem nada, a gente vai amparar o moleque aqui também para conversar. Então, cara, fica tranquilo, na boa, está tudo certo, julgo que segue aí, está tudo bem. E, cara, tranquilo, assim, ele é outra pessoa. Tanto que ele, quando conversa com... Ele fala, cara, não me lembro o que eu falei. Ele, moleque, moleque de boa, moleque está lá, bebia e virava gremlin. A gente agora vai acalmar o gremlin. A gente não sabia que ele não podia beber. A gente só descobriu, depois que ele estava aí dentro, a gente não teria nem deixado ele entrar, entendeu? Até para a saúde mental dele. Então, está tudo certo. É que, de verdade, assim, como eu estava falando ali, sabe, não entrei aqui para isso, velho. Não entrei aqui para isso. Não, está certo. Está muito difícil para mim imaginar tudo o que aconteceu essa noite, como que a minha família está em casa. Sabendo pelo que eu estava passando aqui, sem precisar passar por isso. Eu não preciso e eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer, sabe? Não sei, cara, mas olha só. Você está aí, você entrou num jogo. Cara, você vai falar, vou desistir? O que eu estou te falando é o seguinte. Dá um tempo. A casa vai mudar. Ele saiu fora. O clima é outro. Vai mudar as coisas. Curta o que você está curtindo. Você está fazendo o teu jogo. Você está brincando aí, está se divertindo, está cuidando da tua vida. Então, assim, respira fundo, cara. Assim, dá um tempo para você ver o que aconteceu. Está todo mundo de cabeça quente, com toda razão. Mas a história já foi. Então, cara, relaxa e vamos tocar agora a vida. Dá um tempo para você também. A gente conversa de novo amanhã, se você quiser. Agora está todo mundo de cabeça quente. Mas é o seguinte. Tanto a vida dele aqui a gente vai cuidar. E está tudo certo. A vida vai mudar. O inferno que ele pirava a hora que ele ficava doidão. Não vai ter. Está fora. Então, cara, dá um tempo para você.